A Secretaria Nacional do Consumidor estuda formas de minimizar os prejuízos dos passageiros nos programas de milhagem por causa da pandemia do novo coronavírus. Vamos até o Rio de Janeiro. Maurício de Almeida tem as informações para a gente. Olá, Maurício. Bom dia. Olá, Roberto. Bom dia. A Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça, deu um prazo de 30 dias para que as companhias aéreas apresentem propostas para alterar as regras dos planos de milhagem. O objetivo é evitar que os passageiros sejam prejudicados. Uma das sugestões do governo é que as empresas façam o estorno sem qualquer penalização dos pontos utilizados para comprar passagens de voos que foram cancelados. Por causa da Covid, o número de voos domésticos diários no Brasil caiu de 2.700 para 180. A Secretaria Nacional do Consumidor também sugere a prorrogação dos prazos de validade dos pontos acumulados por pelo menos seis meses. Algumas companhias aéreas já anunciaram que vão flexibilizar as regras dos programas de milhagem. Roberto. Está ótimo, Maurício. Obrigado pelas informações. Um bom dia.